A gente faz a estratégia do montinho e montão, então assim, o que tem hoje, o que tem hoje para a gente investir em lançamento, a gente também, hoje a gente já tem confiança que muito provavelmente 99,9% de chance, a gente nunca vai voltar menos que a gente investiu, porque a gente tem uma margem boa para trabalhar. E o conteúdo não para, né? O conteúdo não para. O conteúdo, galera, ele é muito importante no processo de lançamento, né? Você tem que produzir conteúdo, porque aí você sempre vai ter pessoas ali que vão criar essa escalabilidade no seu lançamento. Essa aqui é a beleza da parada. E tanto o conteúdo é importante que essas mudanças que a gente fica fazendo sobre a clareza, a bigaidia do que a gente está entregando ali no evento, é muito porque a gente sente que a maior parte das pessoas compram simplesmente por reciprocidade. Elas compram simplesmente porque vê tanto conteúdo e fala assim, eu vou entrar porque eu quero entrar nesse negócio. Mas não é porque o Onei me prometeu isso e tal. E não tem nada de errado com isso, isso é até bom para a gente, porque a gente cria reciprocidade gigante. Mas a gente também quer melhorar a mensagem, quer melhorar a clareza da mensagem, porque se a gente combinar as duas coisas, a gente tem um negócio ainda mais poderoso. É aquilo que a gente fala. E pode ensinar isso para as pessoas que são demais. Tem gente que lança para a lista free, ou seja, não produz conteúdo, mas lança, e tem uma mensagem tão forte que consegue vender. Só que, no caso, se essa pessoa produzir esse conteúdo igual a gente fala que ensina a produzir conteúdo, cara, ela teria um poder muito maior. E é só ver os caras grandes que produzem conteúdo. Eles, provavelmente, venderiam se eles parassem de produzir conteúdo, eles iam continuar vendendo, mas não com o volume que eles têm hoje. Sem dúvida não seria o volume que eles têm hoje, porque todos eles produzem conteúdo. Os gigantes, né? Mas tem gente faturando bem sem produzir. É uma escolha. O conteúdo é tão importante porque, cara, eu já vi vários expertos grandes hoje, cara, eles investem muita grana, muita grana em conteúdo, basicamente. Ah, Ney, qual que grana é essa? Cara, quando eu falo que o cara está investindo muita grana em conteúdo, as pessoas só veem o quê? Ah, ele está impulsionando os vídeos dele. Cara, você não está vendo o que tem por trás. Você não está vendo o cara que tem que contratar um time de, sei lá, 5, 6, 10, 15 pessoas. Você não está vendo quanto ele está pagando para cada uma dessas pessoas. Você não está vendo as horas extras que ele está pagando para essas pessoas. Você não está vendo equipamento que ele está comprando para o time poder executar a produção do conteúdo. E, meu, equipamento é caro para cacete. Vocês sabem, equipamento é caro. Então, tipo assim, você pega isso, equipamento, time. Às vezes o cara tem um escritório, paga aluguel de escritório. Porra, funcionário dá problema e tem que trocar, tem que mandar embora, tem que vir outro, contratar, recontrata. É uma desgrama, mano. Então, fora o impulsionamento, fora um monte de coisa que envolve o universo. Então, você percebe que cada vez mais, cada vez mais, o conteúdo, ele é um passo muito importante de um lançamento. Ele é um passo muito importante de fortalecimento de uma marca, fortalecimento de uma identidade, fortalecimento de uma mensagem. Então, cara, quem que foi que falou que queria lançar? Cara, agora eu esqueci. Eu esqueci, nossa, fugiu da mente. Uma pessoa falou para mim que queria lançar, só que não queria lançar por agora. E aí eu falei, meu, faz o seguinte, vai produzindo conteúdo. Vai produzindo conteúdo. Porque é bom. No dia que você decidir lançar, você já tem um conteúdo ali. E o conteúdo, para quem não lança, é muito, sabe por que é muito bom? Porque você não tem nada além daquilo. É aquilo ali, acabou. As pessoas, às vezes, chegam até a valorizar mais o seu conteúdo gratuito, quando você não vende um produto. Porque, velho, elas gostam tanto de você que só tem aquilo ali. Pô, e só tem isso aqui, cara. E não tem mais outra coisa. Eu queria mais, eu queria mais. Tem sempre as pessoas que vão querer mais. Algumas pessoas não vão querer mais, que é o produto e está tudo certo. Mas tem sempre alguém que vai querer mais. E essa pessoa, cara, está só ali esperando. Aí você vai querendo a chamada demanda reprimida. Mas é basicamente isso. Só que tem uma coisa que cada vez mais eu fico presente. Que, inclusive, isso é tema para outro podcast, inclusive. Mas é o seguinte. Eu vou falar isso em uma frase. Que é, cara, o conteúdo é rei. Isso todo mundo sabe. Conteúdo é rei. Cara, mas conexão é Deus. É um Deus. Conexão é um Deus. Se o conteúdo é rei, conexão é um Deus. Conexão, o que conexão? Com a sua audiência. Cara, a galera está deixando muito, muito, assim... Como é que diz? Não está dando a devida atenção à conexão com a sua audiência. E eu acho isso muito louco, porque a maioria das perguntas da minha caixinha do Instagram são pessoas que querem saber como crescer no Instagram. Eles estão focados só em como crescer no Instagram. Porque eles querem vender alguma coisa no final. Ah, eu quero crescer, eu quero crescer, eu quero crescer. Cara, a pessoa só está pensando nela. Você entende como é que é louco isso? Ela só está pensando nela. E eu pergunto, beleza, mas e o conteúdo que você está gerando? E as conversas que você está gerando? Cara, você tem 200 seguidores. 5 pessoas estão perguntando, estão comentando, comentam no seu vídeo. Você não responde nem essas 5 pessoas? E você quer merecer mais seguidor? Porra, entendeu? Então, cara, essa conexão que você faz é muito mais valiosa do que você ganhar 10 seguidores. A conexão que você faz com uma pessoa é mais valiosa do que 50 novos seguidores. Eu juro para você, cara. E eu estou jogando baixo aqui ainda. Poderia dizer até 100. Mas a conexão que você faz com uma resposta que você dá, um direct que você responde em áudio ou em vídeo, qualquer coisa. Então, galera, tenham isso na cabeça de vocês. Porque quando você vai fazer um lançamento, você está planejando um lançamento, você está ali fazendo conteúdo, cara, garanta que você vai responder as pessoas. Responda as pessoas, converse com as pessoas. Crie essa conexão, cara. Conteúdo é rei, mas, cara, conexão é um Deus. Então, não negligenciem essa parte. Porque essas pessoas são as pessoas que compram um dia a um, quando você abre o carrinho. Basicamente, a maioria delas. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma